Olá, boa tarde. Está no ar o Gazeta News. Quarta-feira, 3 de fevereiro de 2010, Banco Central anuncia a troca gradativa das cédulas de real existentes e já desgastadas por novos modelos. A chamada segunda família de notas é mais segura e segue padrão internacional. O novo formato de cédulas começa a circular ainda neste semestre. As novas notas mantiveram as mesmas cores das antigas e os mesmos animais. Os tamanhos serão diferentes. A de R$ 2,00 é a menor. A de R$ 5,00 um pouco maior. E assim sucessivamente há exemplo do euro. A frente da cédula está visualmente mais limpa, mantida e fígida a república. A cédula ganhou do lado direito uma faixa com o valor da nota escrito e do lado esquerdo um grafismo com figuras do habitat de cada animal. A nota de 100, por exemplo, que tem uma garopa no verso, ganhou na frente figuras que remetem ao mar. Ainda no verso da nota, as figuras de animais foram modificadas e estão agora na horizontal. A nota de R$ 50,00 traz a mesma figura da onça pintada antiga, agora deitada sobre uma pedra. Desta vez no Brasil, a mudança da família de moedas, ela vem dentro de um critério de continuidade, de anuidade, de estabilização, e não da mudança do padrão monetário. Foram mudanças necessárias do ponto de vista tecnológico. As novos modelos para R$ 50,00 e R$ 100,00 começam a circular neste primeiro semestre. Para os demais valores, as mudanças virão de forma gradual até 2012. O forte calor no sudeste e a atividade industrial fazem o país bater recorde de consumo de energia. A demanda do sistema interligado nacional atingiu 68 mil megawatts ontem. Mesmo com os reservatórios das hidrelétricas cheios devido às chuvas abundantes deste início de ano, o operador nacional do sistema recomendou que as usinas termoelétricas sejam ligadas para auxiliar na geração de energia. Se cinta dias após o primeiro alagamento atingir a Zona Leste, a Prefeitura de São Paulo decreta calamidade pública em 12 bairros da região. O decreto de calamidade pública foi publicado hoje no Diário Oficial. Segundo o Conselho Nacional de Defesa Civil, a situação de calamidade pública é caracterizada quando há danos e prejuízos consideráveis, não suportáveis ou insuperáveis sem ajuda externa. É o caso de 12 bairros da Zona Leste de São Paulo que sofrem com alagamentos desde o dia 8 de dezembro, entre eles o Jardim Romano. O decreto determina a realização de obras em regime emergencial num período de 90 dias. Mais de 6 mil famílias já foram cadastradas na região. Com a determinação de calamidade pública, a Caixa Econômica Federal decidiu suspender por 90 dias a cobrança da taxa de arrendamento do conjunto habitacional Terras Paulistas, que fica na rua Capachós, uma das mais atingidas do Jardim Romano. O protetor solar e o guarda-chuva continuam sendo os melhores companheiros do paulistano nos próximos dias. De amanhã a domingo, a capital paulista terá dias de sol, calor intenso e chuva no fim de tarde. As pancadas de chuva podem ser fortes e acompanhadas de descargas elétricas em alguns bairros, mas serão de curta duração, no máximo duas horas. Nos próximos quatro dias, os termômetros vão variar entre 19 e 34 graus. A seguir, pesquisa revela que os brasileiros são os mais apaixonados por música do mundo.